Fala aí, galera, meu nome é Patriota, ladies e gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, tá? E no vídeo de hoje, a gente tem o que aqui, mano? Olha quem a gente tem aqui do lado. Hulk no Fortnite. É, moleque, a gente já tá com o Hulk no Fortnite, mano. Se eu não me engano, ele vem pra loja hoje, às 9 horas da noite. Mas a Epic me enviou pra mostrar pra vocês antes da hora. Obrigado, Epic, thank you very much. Só pra vocês terem ideia do que que vem aqui com o Hulk, olha só. A gente tem o Hulk mesmo em si, olha como ele tá com raiva. Tá com raiva porque tá difícil aqui as partidas no início da temporada. Vocês tão assim, eu vejo os comentários de vocês, eu tenho... Pátria, tá muito difícil, eu sou tijolinho e tá difícil demais. Cara, primeiras duas semanas do Fortnite, quando começa a temporada nova, é isso. É insanidade total, é muito difícil de ganhar. Mas o Hulk tá com raiva aqui e ele tem um estilo diferenciado também, que é esse aqui, ó. Olha aí. É o Hulk recruta? Recruta do que, irmão? Caraca, eu não sei da história, tá? Vocês sabem que eu não acompanho muito. Tipo, eu gosto do Hulk, eu já vi filmes do Hulk, eu vi um monte de lugar do Hulk, mas eu não sei da história do quadrinho, etc. E se ele aparece no filme, mano, do Homem-Formiga... Ah, esquece, eu não vi. Se eu não me engano, tem o filme do Thor, eu acho que ele encontra o Hulk em algum lugar. Eu não vi. Mas tá aí. O Hulk recruta, a gente tem o Hulk Hulk. E o que ele tem aqui? Ele tem isso daqui, com uma mochila, né? Olha aí. E tem essa daqui também, que é não reativa e outro reativa. Deve ser na hora que você faz a eliminação, ela deve fazer alguma... Essa aqui, essa animaçãozinha ali. Ele tem essa picareta que você consegue alterar, cara, a parte daqui, desse lado da picareta, né? É como se ele tivesse pego uma serrilhagem, seria de apartamento ou de prédio. De alguma construção, né? Que ele quebrou e tá desse jeito aqui, ele fez no formato de picareta. E você consegue alterar ali, trocando por um spray, né? Isso daqui são sprays, se eu não me engano. E esse spray que tá ali, é o spray que vem junto com ele, veio junto com ele pra mim também. E, além disso, ele tem... Hulk esmaga. Caraca, mano. Isso aí sou eu. Quando ficam falando que eu não usei o negócio de... Da realidade lá, os perks, os poderzinhos que tem. No meio do tiroteio. Não teve nem tempo de eu clicar no negócio. Os caras querem que eu pare no meio do aberto e aperte o set. Sou eu. É isso aqui, ó. Sou eu, exatamente. Bom, e isso é tudo que a gente tem aqui do Hulk. Pelo menos, é o que eu recebi. Vai que vem alguma coisa, mas a Delta é diferenciada. Uma coisa que eu tenho que lembrar pra vocês. Se você for pegar o Hulk na loja... Ou qualquer outra coisa na loja. Tem um monte de skin legal voltando aqui agora, cara. De Natal. Quer dizer, a Epic tirou hoje de Natal. Tava uma porrada de coisa. Tava uma confusão essa loja aqui, tá? Porque todo dia, tem uns dois ou três dias que a Epic coloca ali. E tem que tá um ano ou mais sem aparecer na loja. Eles fazem uma sessão aqui. E eles tiram meia hora depois. Então agora, toda vez que a loja abre de novo aqui, volta a loja, tipo, nove horas, eu tenho que entrar no jogo. Vai que a Renegada aparece sem querer ali, eu compro ela. Mas tem um monte de coisa legal. Essas duas skins aqui são bem antigas. Temporada 6, meu primeiro Halloween no Fortnite. Essa skin aqui que é bem maneira também. Tem muita coisa legal, olha aqui. Isso aqui é basicamente a primeira skin. A segunda skin que eu comprei no Fortnite. A Cavaleira Rubra. Ela é linda demais. Demais. E por aí vai. Se você for pegar o Hulk, não se esqueça de apoiar o Patriota ou qualquer coisa na loja. É bem simples. Ali embaixo, à direita, tem apoio e o criador. Escreveu o Patriota. Voalá, você já está me apoiando. Thank you very much a cada um de vocês que me apoia. Agora, gente, chegou o momento. Vamos esmagar com o Hulk. Vocês estão preparados? Ah, eu já sei que eu vou ser um alvo. É certo que eu vou ser um alvo. A skin não saiu ainda, né? Vamos lá. Let's do this. Boys and girls. É o seguinte. Eita, ferro. Isso aqui estava assim, dessa cor? Já antes estava, né? Estava, estava. Eu acho que estava. Ah, eu não lembro agora se isso aqui tudo era verde ou não. Bom, eu queria cair em uma região que fosse verde. Estava caindo aqui, tá ligado? Porque eu não tenho marcado ainda. Nossa, velho. Eu estou com essa Zadelto aqui ainda. Eu esqueci de tirar ela agora, mano. Estou com essa Zadelto horrível. Dudum. Caraca, Hulk. Ah, isso aqui eu quero. O cara vai usar o cura-cura ali. Uhum. Ô, Hulk. Nossa, ele tem martelo. Ah, esse é um problema. Beleza. Desmexado pelo Hulk. Deixa eu dar uma leve modificada na minha... Meu approach aqui. Ele não levou dano? Ah, tá. Smashed? Totalmente smashed. Dúvida? Tem alguém aqui dentro? Baú? Temos baú. Hum. Cara, o cura-cura talvez seja melhor, velho. Hum, estou na dúvida agora. Estou na dúvida, mano. Porque isso daqui eu curo alguém junto comigo. Caraca. É, tá. As decisões que a gente está tendo que tomar em relação à cura... É um fogo, mano. Ainda não... Eu não consegui me decidir ainda. Estou vendo. Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo. Vamos mandar um grito para ele. O cara fica triste, mano. O cara fica triste, velho. O Hulk smashes tudo, mano. Aham. Tá, tem uma em cima que eu quero pegar. Como é que eu faço para subir aqui sem ter que usar o bagulho? Tá, peraí. Isso não é bom. Aqui. Ah! Tá. Dentro da loja? Eu vou ler essa loja aqui? Não, né? Não. Não, mano. Passa a grana. Isso aqui eu quero. Vamos abrir tudo, né? Vou pegar uma XPzinha da boa também. O negócio é pegar as paradas com a picareta na mão. Tá, deixa eu usar isso aqui antes que alguém tenha um filho, mano. É o quê? Ah, eu vou ativar essa aqui. Eu nunca ativei essa, eu acho. Só para ativar mesmo. A outra era melhor. Para mim, a outra era melhor. Ah, com certeza é. Porque esse é o item que eu quis trazer. Foi exatamente esse. Meu Deus do céu, velho. Aí. Caraca, eu não gasto energia. Tá, eu vi um cara atravessando a tirolesa. Que loucura, mano. Se eu subir aqui também funciona? Aham. Nossa, qualquer escaladinha, mano. Ali em cima. Eu tenho que mandar, né? O Hulk da motinha. Eu vejo esse time, meu trupe vindo. Ah, é o Hulk. Porque tem um cara do meu lado, velho. Ok. Como que esses caras não se atiraram ainda, velho? Ó. Certeza que ele levou dano, ele teve que vazar. Bang roxo aqui, gigantesco do meu lado, mano. Uma tensão. Três cargas. Vai estar no trupe? Ele parou. Mas ele continua, continua. Ficou um cara pela direita. Beleza. Beleza. Até que essa pump não é ruim, mano. Até que essa pump não é ruim. Tem um cara aqui ainda. Mas eu prefiro essa. Ah, eu não sei se o cara tá ali marcando ainda na camperagem. Ele tá pedindo, não tá? Ele tá pedindo. Ok. Eu acho que quem ele tá usando é muito irado, mano. Ele tava usando, né? Infelizmente, ele se foi. Eu tô sentindo que eu vou levar bala pra caraca aqui, mano. Eu imaginei, ó. Aí é fogo, né? Tem que me procurar, irmão. Ele viu um Hulk. Ele vai querer levar o Hulk de qualquer jeito. Não tinha cura boa em algum canto aqui. Eu não sei onde, velho. Eu não lembro. Eu não conheço a cidade, mano. Mini ali. Eu acho que tem um baú aqui em algum canto. É em cima? Eu vou ter que sair. Droga. Galera, eu não lembro onde é que fica aquela cura lá. Eu acho que é do outro lado disso aqui, não é? Só que eu acho que o cara tá marcando ali ainda, velho. Beleza. Eu sei que tem uma outra cura ali. Nossa, eu tô preso. Ah, ele tá ali. Aham. Eu vou ter que rodar aqui. Tô vendo aí em cima. Aham. Deve ter alguém dentro que mata. Eu só vou vazar. Mano, caraca, velho. Eu dei uma martelada e fiquei parado do lado do cara, mano. Uma bala na cabeça e eu caio. Beleza, voltei. Mais ou menos. Voltei, né? Todo canto tem alguém, velho. Agora, a martelada, quando você erra o martelo na frente do cara, é muito ruim. Nossa, olha quem tá vivo ainda. Quando você erra a martelada na frente do cara, é muito prejudicial, cara. É muito ruim. Eu queria me curar mais, velho. Porque com essa vida aqui não vai dar, não. Tá, o Stormtrooper continuou passando. Opa, tem um cara aqui. Parilho pro mato, ó. Ele tá no mato. Tá embaixo. Bora, Rooker. O cara roubou. Incrível o cara conseguir roubar. Preciso das minhas cargas de volta. Peraí o Deus. Tô preso. Peraí quem tá ali. E ela tá lá. O Stormtrooper não tá atirando nela. Por que, senhor? Aê, finalmente. Eu deveria ter levado o Stormtrooper. Eu deveria ter levado o Stormtrooper. Eu deveria ter levado o Stormtrooper, mano. Aquela moneta vai encher o nosso saco. E aí? Eu não vou olhar, tá? Não tô muito preocupado com a super não Ok Mais preocupado com a moneta Cadê ela? O Stormtrooper joga bem também, mano Aquela Bora, bora Stormtrooper, faz sua parte, velho Caraca, mano Esse Stormtrooper é doente, velho Ah, ele quer o Hulk, é isso Tá explicado Ele quer muito Hulk Isso, isso Isso Não mente Stormtrooper é do caraca Do caraca, mano Eita, caramba Bati no meu cachorro aqui embaixo Eu fui mexer meu pé Ele tá aqui embaixo e eu não vi Caraca, velho Meu Deus do céu Cara, não toma Mano, eu deveria ter levado ele logo A moneta jogava melhor Dá pra ver que ela jogava melhor Mas eu falei, caraca Então eu vou deixar ele vivo Pra ele atrapalhar ela Mas ele só me atrapalhou O tempo inteiro, cara É skin, velho Não posso gritar de novo? Ah, acabou, mano Acabou os gritos do Hulk Que basta Foi difícil da gente levar isso aqui, cara Teve que jogar aqui na troca Cara, a quantidade de cura Que esse cara arrumou Não tá escrito Quanta cura ele tinha, velho Era cura demais Era cura demais Você tá louco, velho Mas é a skin, cara Que a skin no momento que eu tô gravando Ela não lançou ainda E aí os caras vêm, mano O cara tava, tipo Não tá nem aí Porque ele tava de lado pra moneta Só que ele não tinha ângulo Pra mim mais ali O que ele ia fazer? Eu não consegui ter levado a moneta logo ali Foi fogo Mas tá aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Deixa o seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou Da skin do Hulk Era questão de tempo De ele aparecer Eu, por um breve momento Duvidei Porque veio as luvas lá Do Tony Stark Que é do robôzão gigante Que é feito pro Hulk Pra combater o Hulk, no caso É combater E acaba que no filme Ele usa Sei lá, velho Mas ele faz parte da Marvel E, tipo Ele é um personagem Que muita gente gosta Então ele demorou um pouco Pra chegar Mas chegou Diz aí o que vocês acharam dele Se inscreve no canal Se não se inscreve Não perder nenhum vídeo E hoje Lembrando Hoje, às 6 horas A gente tem mais um vídeo Valeu Falou